Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre as diretrizes que os bispos prepararam a respeito da iniciação na vida cristã na última Assembleia Geral. Nós precisamos conhecer, estudar de modo especial, o ritual de iniciação cristã de adultos. Na cultura odierna, a Igreja necessita de processos de iniciação para evangelizar e formar discípulos missionários que, de fato, assumam o projeto do Reino. Já em vista da segunda semana brasileira de catequese, em 2001, um estudo da CNBB sobre catequese com adultos afirmava é importante aprofundar o conceito de iniciação. Nossa sociedade moderna e pós-moderna perdeu, quase por completo, o elemento cultural da iniciação, tão radicado em outras culturas. O documento de Aparecida, por sua vez, é enfático ao falar da urgência de assumir o processo iniciático na evangelização. Diz assim a Aparecida, ou educamos na fé, colocando as pessoas realmente em contato com Jesus Cristo e convidando-as para seu seguimento, ou não cumpriremos nossa vocação evangelizadora. A Igreja, a partir do Conselho Vaticano II, propõe a experiência catecumenal, a ser adaptada com características adequadas ao nosso tempo. Temos um processo que serve de inspiração, exposto, como dizia antes, no ritual da iniciação cristal de adultos, chamado de RICA, dividido em quatro tempos, que nós denominamos assim o pré-catecumenato, que é a evangelização, ou o primeiro anúncio, o primeiro passo. O catecumenato, que é o momento mais longo de aprofundamento, específico também de catequese, a iluminação e purificação, quando acontece exatamente a celebração do batismo e dos três sacramentos da iniciação à vida cristal, que são o batismo, a confirmação e a Eucaristia, e a mistagogia, o último tempo, isto é, depois de ter celebrado os sacramentos, depois da iluminação e purificação, é os neófitos, aqueles que receberam o batismo, que foram crismados, eles vão aprofundando o sentido dos ritos que celebraram. A passagem de um tempo para o outro é marcada por três momentos celebrativos que denominamos etapas. Primeiro é o rito de admissão ao catecumenato. Quer dizer, aquele irmão que foi evangelizado através do querigma, na medida em que ele se dispõe e se abre ao encontro com Deus, é convidado a entrar no catecumenato para tanto participar deste rito de admissão diante de toda a comunidade. A segunda celebração é o rito da eleição ou da inscrição do nome dos que irão celebrar os sacramentos da iniciação. quer dizer, chega um tempo em que os que estão acompanhando a caminhada, eles querem se decidir de fato para poder continuar este processo bonito de iniciação. Por isso, o nome deles é escrito nos livros da comunidade. A terceira celebração se dá no momento da iluminação é quando são celebrados os três sacramentos do batismo, da confirmação da Eucaristia. Agora, durante toda a iniciação da vida cristã, há também os ritos das bênçãos, ritos da entrega, se entrega a oração do Pai Nosso, se entrega o credo e assim por diante, a entrega da palavra. Há ritos de exorcismo para afastar o mal do catecúmeno, escrutínios, que são momentos de avaliação da caminhada de cada catecúmeno. Estes todos são ritos de transição que acontecem ao longo de todo o processo. Ao falarmos sobre o rica, o rito de iniciação cristã dos adultos, queremos fazer uma apresentação essencial que permita propor algumas reflexões teológicas relativas ao sentido da iniciação na vida cristã, buscando superar as deficiências das rotinas da sacramentalização sem o devido preparo. O rica não é um livro catequético, centrado no conteúdo doutrinal a ser transmitido, mas sim um livro litúrgico, com ritos, orações e celebrações. Entretanto, esse livro dá uma visão inspiradora de uma catequese que realmente envolva a pessoa no seguimento de Jesus Cristo a serviço do reino, expresso na vivência dos sacramentos do batismo, da crisma e da eucaristia. Hoje, a igreja assume o compromisso de evangelizar adultos que não passaram pelo processo de iniciação na vida cristã. Aí estão incluídos os que, embora batizados, se afastaram da igreja, ou que se apresentam com uma formação insuficiente. O rica, o rito de iniciação à vida cristã dos adultos, tornou-se não apenas o ritual para o batismo de adultos, mas descreve, em seu primeiro e principal capítulo, o longo caminho mistagógico e catequético que o adulto deve percorrer para a sua plena iniciação cristã, culminando no batismo, na crisma e na eucaristia. A igreja propõe que também para os jovens, adolescentes e crianças se ofereçam processos de iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Para isso, já existem alguns itinerários catequéticos, adaptados às várias idades, inspirados no rica, com tempos, objetivos, passos, eixos temáticos, celebrações e outras indicações práticas. Tal inspiração norica levará o processo catequético a integrar a comunidade, a relacionar-se ao mistério pascal e ao ano litúrgico, a unir fé, liturgia, vida e oração, a incluir etapas definidas, isto é, ritos, símbolos e sinais, especialmente bíblicos e litúrgicos, a relacionar melhor os sacramentos do batismo, da crisma e da eucaristia, a dialogar com a cultura local, de tal maneira que seja uma verdadeira escola de fé. Com o rito da iniciação na vida cristã, a mistagogia fica consagrada como essencial no processo de iniciação na vida cristã. Neste sentido, iniciar é um processo muito mais profundo e existencial do que ensinar. Ao longo deste processo iniciático, particularmente no segundo tempo do itinerário catecumenal, se realiza a catequese propriamente dita como tempo de conversão, assimilação do Evangelho e aprendizagem da fé. Os sacramentos da iniciação na vida cristã são o batismo, a crisma e a eucaristia. E há um nexo profundo entre a realidade destes três sacramentos e o itinerário catecumenal que a eles conduz. Em determinados períodos da história da Igreja, foram até chamados conjuntamente de o sacramento da iniciação para expressar sua profunda interação. Isso é importante para que superemos a atual fragmentação existente entre estes três sacramentos da iniciação cristã, isto é, o batismo, a crisma e a eucaristia. Os processos de iniciação que culminam nos sacramentos da iniciação na vida cristã introduzem o crente no mistério de Cristo e da Igreja. Neste sentido, a expressão iniciação à vida cristã se refere tanto ao caminho catequético-catecumenal de preparação aos sacramentos, quanto aos próprios sacramentos que marcam a iniciação à vida nova que deles nasce. Sendo os sacramentos atos do próprio Cristo na ação ritual da Igreja, é Ele quem nos inicia, nos torna cristãos, nos introduz no relacionamento com a trindade e com o corpo eclesial. Ele conduz cada neófito ao encontro profundo com seu mistério pascal e, com isso, ao encontro da sua própria realização como ser humano. É urgente recuperar a unidade pastoral entre os três sacramentos da iniciação na vida cristã. São integrados no mesmo caminho de fé, como experiência vital e de crescimento no seio de uma comunidade eclesial. São etapas de um único processo de mergulho na vida iluminada por Cristo e testemunhada na Igreja. Tudo isso implica o compromisso de favorecer na ação pastoral uma compreensão mais unitária do percurso de iniciação na vida cristã. Daí, o insistente pedido do 13º Sínodo dos Bispos, em 2012, às dioceses e às conferências episcopais, recordando a orientação do Papa Bento XVI. Lá no número 18, é da Sacramentum Caritatis. O Papa Bento XVI dizia sejam revistas as próprias práticas sobre a iniciação cristã. Em concreto, é necessário verificar qual seja a prática que melhor pode efetivamente ajudar os fiéis a colocarem no centro o sacramento da Eucaristia, como realidade para a qual tende toda a iniciação. Cabe ressaltar, porém, que a unidade dos três sacramentos da iniciação não significa necessariamente que eles sejam celebrados no mesmo momento. Pode haver períodos de tempo entre eles sem que a unidade seja quebrada. Nós precisamos entender a importância da unidade destes três sacramentos, rever nossas práticas e ajudar as pessoas a fazer este processo em crescimento, onde o sacramento da Eucaristia se torna o ápice, o ponto mais alto de uma caminhada de um cristão. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.